Se eu puder te dar um conselho, seria esse. Continue sendo exatamente a pessoa que você é, mesmo que as pessoas não te aceitem, mesmo que elas não aceitem a forma que você vive, mesmo que elas te decepcionem. Eu sei que você já precisou se levantar muitas das vezes, já venceu tantas coisas nessa vida, e eu tenho certeza que a opinião das pessoas não te ajudaram em nada, não é? A cada vez que você precisou se levantar, tudo que as pessoas pensavam ao teu respeito, não te ajudou em nada, é exatamente isso. O que as pessoas falam ou pensam de você, nada muda na pessoa incrível que você é, nada muda no teu dia a dia, na tua vida, apenas opiniões de pessoas que não conhecem você e não conhecem a tua história. É fácil julgar quando você apenas vê o teu hoje, mas não conhece tudo que você precisou passar lá atrás, pra ser quem você é hoje. É fácil você apontar o dedo e colocar os defeitos à prova, difícil é reconhecer o teu caráter, reconhecer tudo que você tem de melhor, difícil é olhar as tuas qualidades. É muito fácil apontar o dedo pra nossos erros, nossos defeitos. Você já percebeu que quando nós acertamos 99,9%, ninguém percebe? Mas se você errar 1%, todos vão perceber o teu erro. Então não se importe com o que as pessoas falam de você. Continue sendo essa pessoa maravilhosa e incrível. Continue sempre sendo o benção na vida das pessoas. Eu sei que muitas das vezes é difícil, porque às vezes nós só queremos ajudar. Às vezes nós só queremos colaborar com o dia das pessoas. Só queremos saber como as pessoas estão. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas se aproveitam da nossa bondade, se aproveitam muitas das vezes da ingenuidade de muitas pessoas. Sabe? Pra entrar na nossa vida e destruir toda a nossa autoestima, destruir tudo aquilo que nós tínhamos cuidado com tanto amor, com tanto carinho. Que somos o nosso eu, a nossa essência, sabe? Então não permita que isso aconteça na tua vida. Lembre-se, nada nem ninguém vai impedir que você vença. Porque nos momentos mais difíceis da tua vida sempre foi você e Deus. E foi o suficiente, não é? Lembre-se, nada nem ninguém vai impedir que você vença.